Oi gente, tudo bem? Vamos começar mais um vlog nesse canal E assim, eu tenho uma missão quase impossível Arrumar uma mala pra mim e pro Miguel Em... muito rápido, não sei nem quanto tempo Que eu tenho Mas conheçam a minha sogra Ela simplesmente decidiu ir para a Saquarema Em cima da hora, o Thiago tá trabalhando, vai ficar três dias trabalhando E aí ela decidiu ir pra Saquarema hoje, terça-feira, feriado de carnaval Ela falou, vambora, vambora O Thiago tem uma tia lá E aí a gente vai visitá-la e passar esses uns dois ou três dias lá Ainda não sabemos E aí ela falou, vambora, vambora Pega as coisas do Miguel e vamos E eu tô aqui na luta pra montar essa mala Espero acertar, gente Nunca viajei com ele, né? Ui, mas vamos lá Eu acho que vai dar certo Vou separar aqui as coisas e mostro pra vocês Primeira coisa que eu montei aqui É a bolsinha de farmacinha dele Gente, todas as necessárias coisas do Miguel Os organizadores são da Flor de Bebês, tá? Perfeito o trabalho dela Já indiquei várias vezes, eu amo Aí aqui vai o termômetro e a tesourinha que eu vou levar Né? E isso aqui, gente Tem que ter Não dá pra ficar sem, tá? Farmacinha Aí aqui, o Miguel Pra variar Está resfriado Então eu peguei Botei soro Aqui E botei aqui, ó Aspirador Até a cólica e calma Graças a Deus ele não teve cólica Mas eu tô fora de casa, né? Então não vamos arriscar O outro aspirador Que é esse aqui Que eu uso pra lavar A vitamina Tem Vic Tem o Fetal Tem o negócio de nariz Tem Tilenol Seringuinha pra dar o Tilenol Se precisar Então tudo aqui dentro Todos os remedinhos E as coças Ok essa parte Aí agora eu vou separar aqui Nesses pequezinhos As roupas Coelhos E afins Então eu separei aqui Duas fraldinhas Assim normais Eu acho que eu vou até pegar mais Na verdade uma fralda grande E uma fralda de ombro Eu acho que eu vou pegar mais uma de ombro Não tenho mais uma de ombro Então vou pegar mais uma normal Aqui Pra pendurar Numa coisa É Peguei três coelhos E peguei vários babetes Porque usa bastante E aí eu vou tentar botar ali Naquela sacolinha Vamos ver se vai dar certo Aqui tá a malinha dele Ali já tem algumas coisas, né? Que eu separei A poltrona sujou, gente Mas enfim Aqui as roupinhas Eu acho que Pecar pela falta eu não vou, né? Mas eu separei aqui então Três conjuntinhos de roupa fresquinho Que eu acho que é o que a gente mais vai usar E também Um body extra sem manga E um shortinho extra sem manga Aí tô levando também Mais três bodies extras Aqui São duas peças de roupa pra dormir Que eu acho que a gente não vai dormir no ar nem nada Não tem que ser mais fresquinho Que o Miguel é bem calorento Mas se tiver frio Se tiver com ar Tem um macacão aqui de manga comprida E dois conjuntinhos também de manga comprida Pra necessidade Porque, gente, tá muito calor Não vai fazer frio pela previsão e tudo mais Porém, né? Tem que levar Então tô levando três opções Tá? E aqui tô levando a roupinha Como a gente é carnaval ainda Talvez se a gente for pra algum lugar For pro centro Eu bote ele de Mário Então tô levando a fantasiazinha dele de Mário Aqui três parrazinhos de meia E um tenizinho Aqui eu vou levar Ele já vai, né? Com essa sandalinha A roupinha tá aqui Eu tava enchendo de soro O soro tá aqui A garrafinha eu vou guardar já já Então tudo isso eu vou levar Eu não mostrei pra vocês Toalha Mas eu vou pegar também Duas toalhas Porque como vai ter praia Eu vou levar uma Que se a gente for pra praia e tudo mais E a outra pra casa, né? Então vou pegar agora duas toalhas E vou tentar botar tudo isso na bolsa E mostro pra vocês Então tá aqui todas as roupinhas Coelhos e enxoval Essas coisas separadas Agora eu vou tentar fazer tudo caber Dentro dessa mala Espero que caiba Acredito que vai caber sim Já botei a fórmula O potinho da fórmula A água Ali a garrafa, né? Que a gente usa pra Vou pegar a água ferva Vou botar ali Enfim, gente É isso Tá basicamente tudo do Miguel separado A única coisa que vai faltar pegar Vai ser as fraldas Já mostro pra vocês Mas outra coisa Também Que falta Faltou aqui, né? Que é a roupinha dele de piscina Ele não vai ficar Se a gente for na praia Vai ficar na piscininha No guarda-sol Com a roupa bloqueadora Eita, tá gritando Com a roupinha bloqueadora Que a minha sogra tá levando Tá? E a piscininha dele também A minha sogra tá levando Então não estão aqui Vocês não vão ver aqui Quase que não dá Mas coube tudo Graças a Deus E assim Só Deus sabe Como que a gente vai fazer Na volta, né? Porque na volta Sempre pior Mas coube tudo Graças a Deus Estava com medo De não caber Agora eu vou separar rapidão Também cinco dessa aqui Pampers Premium Que é a que ele usa Nude Também poderia levar Só três Mas vou levar Cinco Pra poder Garantir E tem também A fralda De praia E piscina Que é essa daqui Da Hugs Little Little Trim Sei lá Falar isso aqui Eu vou levar Umas três Ou quatro Dessa Vou botar tudo Nesse pacotão aqui E tá tudo certo Ou nesse Ou nesse Vamos ver qual que fica melhor Qual que fica mais compacto E partiu Então gente Como eu falei pra vocês Eu vou com a minha sogra E eu tô tentando Otimizar ao máximo A minha mala Né Porque Só o Miguel Vai ocupar Muito espaço Então o que que eu decidi fazer É Usar o menor espaço possível Né Minhas coisas eu vou tentar levar Junto com as dele Enfim Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês O que eu separei Aqui É Está a roupinha Que eu vou agora Já deixei essa sandalinha aqui Também Que eu vou com ela Vou amassar pra pet Aí aqui eu separei looks Que conversam Que as roupas Conversam entre si Tá Pra poder Conseguir Usar E mesclar Aí os looks Tá Então o que que eu tô levando Uma camisa Que aí de repente Se a gente for sair à noite Faça um lookinho Um vestidinho Fresquinho Né É Tô levando Três shortinhos É Quatro Blusinhas Eu acho que é o suficiente É Tô levando Duas saídas de praia Né Não consegui escolher uma só Porque uma é colorida Enfim Uma rasteirinha dourada Porque aí combina Com todos os looks Biquíni Eu tô levando três Né São três dias Tô levando três biquínis Aqui tem tudo De cosméticos E maquiagem É Ali uma toalha As minhas coisas de praia A minha toalha de praia Aí aqui calcinha Sutiã É Basicamente isso Não tô levando A minha bolsa de praia Porque Eu vou botar as minhas coisas Dentro Da mala do Miguel Vou levar uma mochila Que Eu vou botar as coisas Do Miguel lá Eu acho que vai ser mais prático Aqui também eu tô levando A minha bolsinha Como Eu levo isso aqui Pra praia Eu não vou levar Carteira separada Eu vou levar só Essa bolsinha aqui mesmo E tá tudo certo É Falta separar ali Meus acessórios Que eu vou colocar aqui dentro E é basicamente isso Espero que tudo caiba Na minha mala Mas eu acho que vai caber sim Tá bem Consegui fazer uma mala Mais compacta E deixa eu mostrar aqui Pra vocês O que eu separei O que eu fiz aqui Essa minha necessé É perfeita gente Eu ganhei da minha amiga Márcia E Ela é perfeita Porque cabe Bastante coisa Então aqui eu coloquei Escova de cabelo Livinho Gilete Protetor de seio Que eu saio Na rua com ele Aqui estão minhas maquiagens Já com os pincéis Espondinha Botei dentro dessa outra Necessé Aí aqui eu levo Tudo assim ó Pra facilitar Shampoo Condicionador Tudo na miniatura Até mostrei pra vocês Isso aqui Na minha mala De maternidade Se você não viu Vai lá ver Tá bem legal Tem hidratante de corpo Hidratante de rosto Também miniatura Meu hidratante de olhos Sabonete também Pra viagem Protetor solar Tô levando esse B.O Porque na praia Minha boca resseca muito Então tô levando Uma bruminha Né Lenço umedecido Mais shampoo E é isso Né As maquiagens São bem básicas Também Tô levando pouca coisa E é isso aí Vou tentar fechar de novo E eu acho que o Miguel acordou Vou tentar botar tudo na mala Já já E já mostro pra vocês Oi meu peixe hoje Senta assim Não quer sentar assim Tá gente Quer ficar sentado Ó Sozinho Enfim É Naquela mochila ali Que é perfeita Essa mochila da Alandra de couro É Eu também usei ela Inclusive Nas minhas coisas Que eu arrumei pra maternidade Ok gente Ok Botei deitada Né Vocês viram Ela não quer ficar Enfim Eu vou levar Eu vou levar as coisas Que eu posso precisar No meio do caminho E que eu também Vou levar para a praia Né Com certeza Então Que aí depois O que eu faço Quando a gente for pra praia Eu coloco a minha necessaire de praia A canga E tá tudo certo A toalha de praia Vai caber tudo ali Né E aí eu levo menos uma bolsa Porque eu já teria que levar Uma bolsa no caminho E tudo mais E as outras coisas dele Vão todas dentro da mala Que aí Eu não fico levando Um montão de bolsa Né Então Eu vou colocar aqui O trocador A necessaire Também são da flor de bebês Tá Essa necessairezinha aqui Que eu acredito Que eu posso usar na praia Uma água de limpeza Alguma coisa assim Então essa necessaire de higiene O guarda sol dele Vai ficar já dentro da bolsa O álcool gel E aqui a minha carteirinha Né Com as coisas Tem moeda Comprar picolé na praia Né filho Só pra mamãe Pra você não pode não Pra você achar leite E é isso E é isso gente Que eu vou fazer Então Que aí eu acho Que vai facilitar A vida Depois eu ainda Tenho que pegar Aqui embaixo No baú Que eu esqueci A canga grande Mas ali ó A mala coube Quase Né Não coube Mas coube tudo Graças a Deus Então vou colocar Tudo isso aqui Gente Coloquei as coisas Aqui na bolsa Né O guarda-chuva Ficou aqui Minha bolsinha Ficou aqui As coisinhas dele Da viagem Ficaram aqui E peguei os dois Brinquedos favoritos Dele Né Pra enterter A criança Ah Falta também Os brinquedos De De bichinha Do meu filho Reclamão Que tá muito Reclamão Mas é muito Reclamão De ninguém Né Pitty não reclama De nada Pitty bonzinha Você é muito Reclamão Aí Né Antes de ter filho Eu falava assim Não Quando eu tiver filho Eu só vou sair Com o necessário Aqui o necessário Gente Juro pra vocês Que eu tô deixando Um monte de coisa pra trás Tô levando o necessário E ainda teve ali O computador Né Porque eu vou trabalhar E outra coisa Coloquei ali dentro Do computador Junto também A pastinha dele Com os documentos dele A Certidão de nascimento E a caderneta De vacinação Né Muito importante Vou pra longe Tem que estar Junto Tudo isso E é isso aí Gente Agora eu vou tomar banho E dar banho nele Pra gente sair Olha lá Bebê e mamãe Prontos Eu já tô toda Desmantelada Né Quando eu passar Ele Passar a bola Ali pra minha sogra Segurar um pouco Eu me arrumo Com o cabelo Já desmanchou todo A roupa tá desgranhada O importante É que o bebê Tá limpo e celoso Mamãe também Altas aventuras No pôr do sol Luz eu mereço Ó o outro lá Ó o outro feliz Dançando Tava chorando Rapidinho parou De chorar Olha a coisa das luzes O cachê vai ser quanto Aline? Oi? O cachê vai ser quanto? O cachê O cachê O cachê O cachê Solta o muro de graça Quero ver Todo muro no trem Da alegria Dá um tchauzinho Vem Miguel Vem Miguel Vem Miguel Vem Miguel Cadê a careta Pra ele Cadê a careta Cadê a careta Vem Miguel Vem Miguel Vamos filmar Olha Thiago Vem aí teu filho Na rede Thiago Eu falei que ele ia amar a rede Gente Thiago Tá morrendo de rir Coitado filho Tá gostoso Tá gostoso Gromerou Gromerou na rede Agora Belinha Miguelzinho E Manuzinha Vem Vida boa Boa Né Miguel Tava bonitinha até agora Só foi ligar a câmera Aqui Miguel Aqui Miguel Olha Vida mais ou menos Que delícia Mamãe Mamãe Ai que coitudinha 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 Peguei meu pé Peguei meu pé Descobri meu pé Um ano Acho que no ano de 2024 A gente sai de casa A imagem é essa ai Deixa eu ver Deixa eu ver se ficou bonito Sorri pra câmera ai Pra ver se tá bonito Se não tá Ficou bonitão Esse brush Mal chegou Mal chegou Já fez escândalo Já tá ali na mamãe Já acordou Já acordou Esse não Cururu E a bolinha Vê se o cururu Não tá no Se você largar de uma vez Ele vai dar um porradão na cara Eu sei Liga vai Pega a prancha Vai 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 Isso adianta É enorme isso Elas vão lá Almoçam Na mesma direção Aqui Almoçam 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 Amo Minha parte favorita Do dia O que que tá acontecendo ali É a outra Com a bolsa Vai levar Vai levar O lanche dela Cor do sol lindo Gente Já dormi Miguel já dormiu Acabou de acordar Vou mostrar pra vocês Pode ir 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 Cerveja Não Pode ir Não Só o seu pai Que pode ir Tomar isso Miguel Miguel Aqui Filho Miguel Deixa a cerveja Cara Cheio de sono Cadê o bebê Cadê a bebê De mãe Cadê Me vou Me vou Com meu negócio Pra encher Minha piscina Que eu tô aqui Eu quero mais água Gente Quero mais água Quero uma piscina cheia Não viemos A gente tá aqui Um cantinho Maravilhoso Com árvore Sombra Aí botamos a piscininha dele aqui Estamos só na sombrinha Mas mesmo assim Ó Com a blusinha Com a proteção V Trouxemos água Doce Pra ele Né Botamos aqui na piscininha As crianças estão ali Esse é um cantinho Gente Atrás da igreja Que é essa criatura aqui Essa coisa não divulga não Esse é o garoto aqui Que descobriu Descobriu não Conhece né Porque é nascida E criada essa aquarema As crianças estão ali na água Que é bonito né gente Mamãe tá aqui A gente botei esse biquininho Só pra dar um close com óculos Só pra dar close Porque a pessoa é cega Não enxerga sem óculos Mas a gente tenta Nem filmei muito pra vocês Nesses dias Mas a gente tá só descansando Gente Graças a Deus Temos pra descansar O Thiago os primeiros dias Não estava aqui Ele estava trabalhando Mas agora ele tá de folga E veio pra sair Mais uns dias com a gente Nós chegamos na terça-feira Hoje é sexta Vamos ficar provavelmente Até domingo E é isso Se tiver eu filmo mais Pra vocês esses dias Tá sendo de descanso Entre aspas né Porque essa criança aqui Dá trabalho Misericórdia Caiu dentro da piscina Estamos aqui Jogando um banco imobiliário Muito chique Tem máquina de cartão Cadê? Mostra aí a máquina de cartão Olha que chique E agora a Adriana acabou de trazer Um pratão de pastel pra gente É muito luxo Se eu fui pobre um dia Eu não me lembro Vê se posso A criança não quer tomar banho Tomar mamadeira no copo não Na mamadeira Quer dizer Não quer tomar água na mamadeira Quer no copo Tudo feliz da vida Olha lá olhando Tipo me dá mais Segura Ele tá achando que Vamos comprar bolinho De cinco meses Miguel Vou comprar um bolinho Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Miga, 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 Miga É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Vamos Vamos a... Música Música Música